Essa música eu dedico a toda a gente Foi atrás de algo Ele foi negado Em 2018 não tamo a aceitar abusos Tamo atrás do que é nosso A todos os guerreiros Bora Lembram dessa cara Um dia pedi-vos ajuda Mas vocês viraram a cara E já não se deu desculpas Só que a malta nunca para Continuamos mesmo a luta Ainda não estou onde eu quero dar Mas Angola já me escuta Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Se não for pra ajudar, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Se não for pra ajudar, não se mete só Aqui não é porque às vezes O garço é o que eu falo De pé é sempre cedo Não se quer acordar, não se mete só Tenho quem depende de mim Por isso não me caldo É honesto, mano, pausa Respeita só o moçalo Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Se não for pra ajudar, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Se não for pra ajudar, não se mete só Olhos sempre bem abertos Tal como as vossas bocas Então bro, tenta atento Meio novato nisso, então respeito quem está à frente Sou um conselho a quem está à frente Nunca se esqueçam de estar sempre De olho no retrovisor, não no televisor A revolução não será televisionada Trancar a cara, hoje não nos diz mais nada Fechar as portas, não intimida a brada Lembras de mim? Ou do que eu te pedi Só pedi que me ouvisse, brada Hoje eu também estou aqui Lembro dessa cara Um dia pedi-vos ajuda Mas vocês viraram a cara E encheram-me de desculpas Só que a malta nunca para Continuamos, não me valeu Ainda não estou onde eu quero dar Mas Angola já me escuta Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Se não for pra ajudar, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Eu vou vencer, não se mete só Se não for pra ajudar, não se mete só Eu não quero saber qual é a tua profissão Eu não quero saber se tuassa a começar Se tu já estás no top Se tu estás no meio a caminhar Esse é o ano em que tu tens que plugar O que é teu por direito, mano Esse é o ano em que tu tens de fazer acontecer Esse é o nosso ano Esse é o ano de fazer as coisas brilharem, ouviste? Esse é o teu ano E se tu acreditas em ti, no teu trabalho Eu quero ouvir todo mundo a dizer assim Muito simples Eu vou vencer no Cimedicão Eu vou vencer no Cimedicão Se não for pra ajudar, não se mete só Eu vou vencer no Cimedicão Eu vou vencer no Cimedicão Se não for pra ajudar, não se mete só Eu vou vencer no Cimedicão